Tem gente que acaba fazendo duas, três artes iniciais em conjunto, né? É, o associar é complicado, mas quando começa a fazer várias, é mais pra conhecer as áreas, né? É, é, é. As artes em si, pra saber com qual você se adequa melhor. Então, aí eu acho que vai um pouco do objetivo, sabe? Porque, por exemplo, tem gente que tem um gosto ali pela coisa, e que não tem nenhuma outra pretensão em relação a isso, não tá preocupado com muito aprofundamento, não tá preocupado em, sei lá, dar aula ou virar competidor, nem nada disso. A pessoa gosta daquilo, e tem tempo, e tem disponibilidade física pra aquilo, tá valendo. Essa estratégia de conhecer as artes pra ver com qual se identifica, e depois escolher uma, também é válida e também faz muito sentido. Agora, o que talvez seja interessante analisar, é quando a pessoa faz tudo na esperança de ficar bom em tudo. Aí eu acho questionável, sabe? É, ele vai partir pra um estilo MMA. Então. Mas aí não é arte marcial. É já um outro objetivo que é o objetivo escritivo, né? Embora o nome, né, Mixed Martial Arts, diga que é, não é bem isso, né? Não é porque ela não tem a essência da arte marcial. É, e assim, por favor, né, quem tá assistindo, que não tome isso como uma crítica, mas há de se lembrar que ali, na verdade, tem um conjunto de ferramentas sendo combinadas de uma forma estratégica. E o que é a essência dessa estratégia? É vencer combates no cenário esportivo. Sim. Então, já não tem o lance... Porque ela fala assim, não, mas o cara sabe tudo, várias artes marciais. Não, ele sabe pedaços de várias artes marciais que são muito eficazes em luta, combinados de acordo com o que é a estratégia dele. Tanto que do ponto de vista da formação do técnico, se o técnico for bastante perspicaz, ele não vai treinar dois atletas do mesmo jeito. Vamos imaginar que eu fosse técnico de MMA de vocês dois. Eu teria que pegar características dos dois e ver, ó, no caso do Roberto, eu acho que eu vou investir um pouco mais no jiu-jitsu dele. E aí a gente vai colocar aqui alguns elementos de trocação, mas mais explorando os braços. Ah, o Volpi, o Volpi chuta bem. Então eu vou explorar mais isso daqui, a gente vai treinar um pouco mais de Muay Thai, a gente vai treinar um pouco de Karate, eu vou explorar essa potência, nós vamos fazer um treino de perna muito forte pra ele, e nós vamos fazer, sim, um treino de chão. Só que, com que tipo de objetivo? Ah, o objetivo de fazer com que ele sempre consiga reverter condições pra ficar por cima na guarda. Pode parecer pro leigo que nós estamos treinando a mesma coisa. Eu tô ensinando Muay Thai pros dois e tô ensinando jiu-jitsu pros dois, mas não é. Então, assim, a cabeça de técnico é diferente da cabeça de sensei. O técnico tá formando um atleta, o sensei tá formando uma pessoa. Não quer dizer que enquanto você forma um atleta, você não pode formar uma pessoa. Pode sim. Mas os objetivos são diferentes. num caso, você tá visando uma eficácia em luta pra performance esportiva, como seria, por exemplo, treinar qualquer atleta olímpico. Já que você tá falando de formação de caráter, né? É. Vamos pensar assim, eu não sei hoje atualmente, mas antigamente, muitos, vamos dizer, adolescentes, entravam na academia pra aprender a dar porrada. Hoje eu não sei se existe isso e como é feito. Se você pensar em MMA, bacana. Mas isso não estamos dizendo em relação a artes marciais. Você aceita esse tipo de perfil na sua academia? Aí, vou até perguntar, porque você falou academia e ele já falou dojo. O que é a diferença de uma academia de um dojo? É bom distinguir, né? É bom distinguir. Eu sempre, na nossa época, lá atrás, sempre falamos em academia e não dojo. É por isso que eu falo academia. Uhum. É que assim, dojo é um termo japonês, né? E que não é usado só pra artes marciais. Dojo é um local onde se pratica um caminho. Do, a partícula do, em japonês, significa caminho, mas no sentido de vereda espiritual. Então, por exemplo, eu posso ter um dojo onde se pratica cerimônia do chá. Eu posso ter um dojo onde se pratica o arranjo floral. Eu posso ter um dojo onde se pratica meditação. Nesse caso, o nome indica que aquilo que está sendo estudado e praticado ali tem por objetivo servir como uma ferramenta no caminho espiritual dos praticantes. Não espiritual no sentido religioso, mas no sentido de fortalecimento da essência. A diferença básica, então, entre dojo e academia é que a academia é um local aberto de treinamento. É um centro de treinamento. E do ponto de vista prático do nosso cotidiano, teria um perfil um pouquinho mais comercial, vamos dizer assim. Como uma academia de musculação, por exemplo. A pessoa tem interesse de praticar musculação, o local oferece treinamento especializado nisso, beleza, a pessoa se matricula, pratica e vida que segue. Num dojo não rola isso. Num dojo o que acontece é um ou mais professores oferecendo instrução com o objetivo de vereda espiritual. Com o objetivo de um aprofundamento muito sério. E pra isso tem que surgir uma relação que a gente chama de relação senpai-kohai. Então, assim, cria-se um vínculo. É uma palavra empenhada entre o professor e o aluno. Pra isso, o professor tem que ter disponibilidade pra se interessar muito profundamente pelo aluno e se ocupar das necessidades daquele aluno. Seja físicas, psicológicas, comportamentais, filosóficas, o que quer que seja. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, o aluno tem que estar aberto e disposto, receptivo pra tudo isso. Nesse caso, o que é comum entre as artes marciais japonesas é que isso não seja aberto. Ou seja, não treina quem quer. Treina quem está em condições de assumir esse compromisso quando e se o professor abrir espaço pra que novos alunos sejam recebidos. Você acabou de assistir um corte do Se Liga no Pode. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, o seu comentário, ative o sininho para mais atualizações. E nos siga nas redes sociais. E nos siga nas redes sociais.